Olha para essa porra eu já ganhei Ganhei essa porra eu já nem sei Olha pra essa porra eu jogo bem BV40 tá no centro do VG Ei, 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 não melhor você correr viu Olha, olha a minha movimentação absurda Headshot pô na sua nuca Sou referência pra vários moleques Puxa nuca, eu rush na live Eu faço, faço assim, faço quando quero Nem era pra mim, não sou sua amor Tem, tem, tem que ser da tropa, I'm locked Não chega nem perto da selva de pedra Se tu não é, I'm locked Não chega olhando, se não leva pra mim Chuva de ars, chuva de hype Não quero nem hype, por isso não posso Mas sou procurado, artigo de luxo Zoando contigo, atiro no escuro Ivo no sim, brilhando igual brinde Sabe por que? Eu tenho a diamond Codiguinho Eu ganho a cash, muito facinho Olha que na Ita, navegando no seu blood Bela lambuça, água racha até belucão Chuva se quiser não, dizer que cê quer não Ela flutua, bola de ratiti Colômbia na bag daqui fi Só já rompei Tá no pescoço da minha Bei Isso a droga, não encontra no Ebay Ela tá pedindo que é play Fala meu entente Ela faz B Inage Diamante pra minha Boo Tenda latina e da russa Ela pede que machuca Que uai challenge? Navegando no seu Bleh Ela lambuça, água racha até belucão Então chupa se quiser, não, não sei que cê quer, não Ela flutua, bola de antite, colombia na briga do Kifi É que eu tô trajado de Nike, te mato online Eu penso no Insta, por que não, caduço o hype? Copia meu flow e fala que não me conhece Você é diferenciado, meu mano, então você esquece Trapa na blu, que eu quero mais um Caesar Ela rebola muito, eu viro andou mais um cup Eu tô jogando muito, logo viro MVP Você não sabe de nada, ainda vem falar de mim MMP40, te acerta de longe Se eu tô de deserto, esses pelas se escondirem NFA, tô na cama de um ponji Vem no ruchadão que eu acabo com teu bondi Brita a cena, aguenta com a tropa Vem x-o comigo, que volta sem nada Eu tô mó ricão, cheio de diamante Pra futura bem, umas roupas dá pra falar Bebebe, arena, tacada, suas neve, eu preciso É só um porradão e você foi Cara, não medo, não fez, vai ser só um tiro de Deus Eu te peito, eu já te marei e ainda ganhei Mas só não postei, porque eu não quero hype Não precisa de choque, tropa e me loco Mas nem vou falar, porque eu vou já Sabe só um jogo de espos Eu vivi com a lenta de burris, papapai pra savana de chacol Sou teu pesadelo, fete grudger Hoje eu tô com a sexta ou a bus Mano, é só rajada nesse bus Brota no x1 que eu te apoiando Já movimentei você, talento Calma que eu tô só aquecendo Eu só trabalho com bix Vermelho sem tiro no peito, só acabar Saber que uma squad te mata se toma Mas pra saber que a tropa não para Sempre vai ter uma rajada de para na cara Vem que na Itália Navegando no seu play Ela leva o sá Água racha até meu cup Chupa se quiser, não Eu sei que cê quer, não Ela flutua o bolete Columbia na bag daqui fi Nego, nego, nego Com cara de mau Com a calça no joelho Tronca com a squad Sai furado pro brotão Igual que Tua cabeça fez sem tiro no peito Minha habilidade não se compra Então não cheque o correio Nem o cdx Um x1 cpede Teu cadê tá negativo Eu tô pegando Você que cê é um lembre Eu não tive sorte Tá farpando pra caralho Mas tu joga igual eu gosto Sei que sem cadê tu é noob Mano, que se dane bro Eu só quero teu loot Te mato dez vezes e nem posto no YouTube De frente comigo Vai ficar de luta Mas não adianta, fica puto Curte o meu som Mas se faz de mudo Me tromba no mapa Vai citar sem rumo Eu não sou o seu amigo De tua mina no iFood Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Oh, yeah, oh Trajado de grifes junto com minha tropa Quando eu passo o beat fala minó Pessa toda sua caixa quando eu estou no beat Você pula no bloco, nós te copa Trajado de grife junto com a minha tropa Quando eu passo, o beat fala me nó Mas tudo sua caixa quando eu tô no beat Você pula no bloco, nós te copa Seu ódio é gratuito porque eu sou foda Você sabe, eu sou foda e você tem inveja Saca, mas tchau, você fica na bota Você vai se amassado, se impronta na quebra Você deu as restas pra todos os seus parças Você falou na noite, mas você ramelou Você falou que ia me...